Amém, amados irmãos, Jesus é nosso Senhor, aleluia que nós recebemos o nosso novo volume do Alimento Diário, chegou para nós em volume digital e está sendo distribuído para as igrejas essa nova série e será pregado este Evangelho do Reino, volume 1, o volume diz respeito ao governo divino de eternidade a eternidade, nós estamos na primeira semana do Alimento Diário, segunda-feira, versículo para leitura com oração, de fato o Senhor Jesus depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se a destra de Deus e eles tendo partido pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam Marcos capítulo 16 versículos 19 e 20 graças ao Senhor nessa nova série nós vamos entrar no livro do Evangelho de Mateus e esse Evangelho nós vamos ver o foco em duas partes, a primeira parte diz respeito a pregação do Evangelho do Reino que é o tema geral dessa conferência e será pregado este Evangelho do Reino baseado em Mateus 24, 14a e no próximo semestre na segunda parte o tema geral será então virá o fim com foco na vinda do Senhor e o Senhor nos direcionou de forma muito clara para entrarmos no Evangelho de Mateus porque aqui mostra sobre o Reino dos Céus e a pregação do Evangelho do Reino nós não ousamos tomar uma direção própria falar nossas próprias palavras tudo é feito com muito temor com muita oração e busca na presença de Deus porque nós como as várias igrejas os vários irmãos somos como filhotinhos de passarinho no ninho com a boca aberta esperando o pai ou a mãe trazer comida por isso nas coisas do Senhor nunca agimos com leviandade mas realmente nós buscamos a direção clara do Senhor porque se Deus não fosse o autor não haveria palavra profética no antigo testamento o Senhor usou Moisés como o profeta e no novo testamento Jesus é o profeta e esse profeta ele não tem liberdade de falar as suas próprias palavras ele tem que falar a palavra que vem do Senhor tudo que o Senhor lhe ordenar conforme de Deuteronômio 18 18 e 19 louvado seja o nome do Senhor e os tessalonicenses eles aprenderam que a palavra que Paulo falava para eles era a palavra de Deus porque quem não receber a palavra de Deus vai prestar conta com o próprio Deus e quem não falar de acordo com a palavra de Deus também irá dar conta diante do e ainda em Deuteronômio 18 20 diz que se a palavra não cumprir não suceder como foi profetizado essa palavra o Senhor não disse com soberba falou tal profeta não tenhamos temor dele por isso nós não somos presunçosos ao falar a palavra de Deus querendo inventar uma direção própria falar algo próprio porque se algo vem do homem essa palavra cai por terra mas se algo vem de Deus a palavra se cumpre Deus confirma essa palavra profética por meio de sinais louvado seja o Senhor porque Deus quando falava com Moisés não falava por sonhos e por visões mas falava face a face como uma candeia que brilha em lugar tenebroso e ainda o Senhor é responsável pela sua própria palavra por isso ele confirma com sinais e com milagres louvado seja o Senhor nós temos desfrutado de muitos milagres na nossa vida muitos sinais muita confirmação do Senhor por meio dessa palavra porque exatamente essa palavra que vai brilhar como essa candeia num lugar tenebroso até que a estrela da alva nasça em nosso coração quando nós recebemos essa palavra ela brilha no nosso coração ela nos dá direção do Senhor e nós introduziremos a aurora antes do clarear do dia somos os primeiros a receber essa estrela da manhã raiando em nosso coração que nós possamos ter esse coração de consagração e pedir ao Senhor que essa palavra possa brilhar em nós não apenas ler não apenas ouvir mas que essa palavra possa conduzir a nossa vida a nossa família e o nosso viver da igreja de acordo com a bênção do Senhor vamos orar ao Senhor Senhor Jesus muito obrigado pelo alimento diário esse novo volume que chegou para nós para todas as igrejas Senhor nos abençoa nós queremos ouvir a tua palavra essa palavra profética essa palavra de direção que vem do trono de Deus e que brilha no nosso coração Senhor faz essa palavra brilhar e conduza cada um de nós não queremos agir de forma presunçosa independente de Deus nós queremos andar e agir segundo a tua palavra guarda guarda cada irmão e cada irmã em nome de Jesus que Deus abençoe a nossa segunda-feira em nome de Jesus Deus abençoe a nossa vida